Ooooooooooooooooolaaaaaaaaa O cara aí Bob Esponja O que que é isso time do gamer é o Bob Eu comecei aqui, eu estou vendo, eu estou vendo Nem fiz o meu intro você já está me atrapalhando Beleza, ta vai lá Bob Esponja Ok então olá Meus Amiguinho Nunu, aqui estou falando com vocês Sou eu, sim Sou eu, sou eu O Bob Esponja E hoje meus amiguinhos É um dia especial Muito especial para uma pessoa especial Que está aqui comigo Não é time do gamer Agora você pode falar Beleza, posso falar mesmo? Sim, time do gamer vai lá Então vou fazer minha intro aqui Igor Olha o Bob Esponja errando Olha o Bob Esponja errando Continua, já tem um minuto de vídeo Quase você está enrolando Morreu de bobeira E aí, Grisada Time do gamer aqui, Grisada Hoje é um dia especial Como o Bob Esponja falou, por que? Por que é um dia especial? Porque é o melhor dia de todos Melhor dia de todos Sim, meus amiguinhos Hoje é um dia especial Porque é o aniversário do time do gamer Dia 15 de dezembro Para quem está perdido no dia Quem já está de férias no colégio A gente não sabe qual é o dia Hoje é dia 15 de dezembro Hoje é aniversário do time do gamer E aí, time do gamer Quantas primaveras, hein? 26 primaveras Senhor Bob Esponja Uh, tá velho, hein? Que velho nada A idade pode ser 26 Mas o roxinho é de 18 Sim, tá bom Então vou fingir que acredito E meus amiguinhos De fundo aí Para vocês está uma partida Que eu joguei Olha, eu joguei muito bem Nessa partida Foi um free for all Sim, joguei Quem vê Até pensei que foi ele que jogou O quê? O que você está resmulgando aí? Oh, Bob Esponja Para que essa partida aí Foi eu que joguei no Black Ops 3, cara Você tem alguma prova? Tem? Prova eu não tenho Mas tu sabe que eu sou editor desse canal, né? Então se eu quiser dizer Que o Lula Molusco Que jogou esse negócio Eu digo que é Lula Molusco, velho Eu não aguento mais o Bob Esponja Por que que você me chamou? Não, segura essa aí, tímido Tá, tá, Bob Esponja Tu tá enrolando aí Mas eu quero saber Por que que tu me chamou aqui Para gravar esse vídeo contigo Porque essa é uma data muito especial E como eu adoro todos Mas todos os meus amigos Meus amiguinhos Eu queria compartilhar esse momento Com os seus mais de 9.500 inscritos Ei, tímido gamer Você já pensou? Você pensou que quando você estava Criando lá o seu canal Antes de você começar a limitar Que você chegaria Perto de 10.000 inscritos Olha só Esse aqui foi fácil Foi easy Easy peasy lemon squeezy Ah, claro que não, né Bob Esponja Até porque Tu vem se lembra aí Tu não estava cotado Para ser a estrela principal desse canal Olha que audácia Sim, eu sei Eu lembro Você não tem vergonha de falar isso? Não, por que? Você acaba desvalorizando o meu serviço É isso mesmo que você está falando? Que eu vou embora Fale, confirme isso Que eu vou embora Não, não, não Calma, Bob Esponja Daqui a pouco o pessoal Vai estar comentando aí Que a gente está tendo uma DR aqui, cara DR? Eu não sei o que é DR Lá na fina do biquíni Não existe esse negócio de DR DR é discutindo relação Nossa Você já marcou Aquele fonoaudiólogo seu, hein? Fono o quê? Fonoaudiólogo Você é burro! Pô, Bob Esponja Vai ficar me xingando assim Na peixe dos outros, velho Eu estou aqui de boa Falando contigo, cara Calma, time do Gabriel Só estava falando para deixar você um pouco mais descontrolado por aí Que o pessoal gosta de ver você descontrolado Ainda mais aqueles jogos de FIFA, não é? Nossa, nem me fala em FIFA Muda o assunto aí Mas pode deixar, time do gamer Daqui a pouco eu vou levar aí os seus dois hambúrgueres de siri Mas aquele suco de algas Do capricho Eu caprichei muito nesse, hein? Ah, esse é o Bob Esponja que eu conheço Mas então, seu time do gamer Fale, seu Bob Esponja Eu sei que você já deve ter falado isso em algum vídeo Mas eu também Eu quero ver você falando aqui pessoalmente Você nunca falou isso pessoalmente pra mim E como você tem muitos inscritos novos Você pode falar Como surgiu a imitação do Bob Esponja A imitação minha, da minha pessoa Se assim posso falar Então, seu Bob Esponja Eu sempre fui fã Do seu desenho Ah, que isso São seus olhos É, não, não Sério, eu mesmo, velho Ah, muito obrigado então, time do gamer Não tem por onde Mas então, como eu estava falando Ah, eu sempre fui fã Do seu desenho E quando eu criei o canal Eu não tinha Ah, a ideia de fazer imitações Aqui, ah, nos vídeos e tal Quando então que despertou essa vontade de fazer? Ah sim, bem, bem Eu não lembro Até porque já fazem Três anos e meio Que eu estou fazendo vídeos pro canal E, mas eu lembro que eu comecei A fazer vídeos de Ah, ah, eu normal Depois eu fiz o Lulão Ah, no Skod Battlefield da vida Isso é hack, hein, cara Tu usou hack e morreu ali ainda, velho Não, não é hack Pare de falar que eu uso hack Não é hack É uma É uma habilidade Que tem no jogo Tá bom, tá certo? E eu fui infeliz De ativar ela ali Naquele momento Ah, tá, tá bom Vou fingir que acredito Ok, continue Tá, e você Bob Esponja Eu lembro que eu Tava conversando com a Tímida E eu falei assim Ah, eu sei imitar o Bob Esponja E como a Tímida gostava do Bob Esponja também Ahn Eu pensei assim Não, eu já fazia a imitação pra ela Eu sei o que que tu acha Ela Não, tá parecido e tal Assim Eu vou tentar fazer isso num vídeo Só que se vocês forem pegar Os vídeos antigos do Bob Esponja Vocês não vão Pelo menos eu não acho tão parecido assim Na época o pessoal falava Que era igual e tal Mas sei lá Eu tenho uma crítica Bastante grande Em cima Da minha imitação no começo E Bob Esponja A minha imitação de você Sei lá Era muito parada Ah sim Sei qual é Eu me lembro Você não fazia Não dava gritos Ahn Você não fazia nada Era só um negócio muito monótono Muito parado assim Não é Exatamente E daí eu fiz a imitação Participei De lives Que divulgavam o canal Mas o pessoal viu Curtiu Começou a se inscrever E o canal é o que é hoje Beleza E pra finalizar essa parte do canal Muitas pessoas gostam de perguntar isso pra você pessoalmente E também mandam talvez as vezes Por e-mail Ou por comentários Quanto você ganha Aqui fazendo vídeos por YouTube Perguntam mesmo Ou tu que quer saber Olha time do gamer Assim né Eu gostaria de fazer uma média Porque você me paga uma quantia E eu acho que essa quantia Está com o preço desatualizado Hein Mas tu está bem por fora Então hein Bob Esponja Não sei quem é que está te pagando Porque eu ganho do YouTube Que cai aqui sempre direto Na frente da minha casa São três hambúrgueres de siri E dois copões grandes Assim de suco de algas Então quer dizer que o grande criador O chefe do YouTube É o seu sirigueijo É assim Eu não queria falar né Mas já que tu falou É isso mesmo Ah pode descrever Tímido ele é vermelho Eu não tinha feito essa associação Pois é Bob Esponja Mas agora mudando um pouco de assunto Deixando as brincadeiras de lado Eu posso falar com meus inscritos Só um pouquinho Tu deixa cara Tu deixa Sim pode falar Porque eu estou em estado de choque Aqui Eu não esperava essa confissão Essa notícia assim De Na minha cara Não Eu até nem sei o que eu estou falando Beleza Bob Vai lá Toma aquela água Depois tu volta aí Está ok time Eu voltarei hein Beleza Beleza Vai lá Então gurizada Essa gameplay que está rodando De Backups 3 É um free for all Eu até me espantei Quando eu joguei Porque eu joguei 3 bem Eu estava escutando Os passos dos caras Eu estava ali Estava matando Estava dando tudo Certo Tanto que eu vou ganhar Esse free for all Olha o spoiler Aí na cara E fale seu Bob Esponja Aonde está meu copo Do homem Sem nem mexerãozinho Está na segunda porta Do armário Dá uma olhada aí Muito obrigado amigão Beleza Bob E gurizada Como eu estava dizendo Eu acabei pegando Essa gameplay Para fazer esse vídeo Especial Porque eu pensei assim Não Acho que tem que ter Um vídeo especial No meu aniversário Já aconteceu De eu fazer Outro tipo de vídeo Tipo vlog Sei lá Eu Mas não ficou tão legal E eu pensei Tive essa ideia Aqui de fazer Eu batendo um papo Com o Bob Esponja Ele falando ali Do meu aniversário E a gente já Metendo outros assuntos No meio Mas fiquem tranquilos Que eu e o Bob Esponja Só discutimos aqui No vídeo Pessoalmente A gente é tranquilo A gente joga A gente conversa A gente bate um papo Ele faz os hambúrgueres de siri E a gente dá É bem tranquilo Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar Que gostei Se você gostou Mais ainda Não esquece de deixar Se você não está inscrito No canal Inscreva-se Um beijo para todos vocês Muito obrigado Fui Tchauzinho Meus amiguinhos Não esquece de passar Na página do Facebook Está tudo nos links Na descrição Fui Tchau